Quem espera sempre alcança, camarada. Só um minuto que nós estamos ajeitando as coisas aqui. Vocês estão tendo, pela primeira vez, uma transmissão feita diretamente de um bunker, do subterrâneo. Então, não é fácil. A gente está trabalhando aqui para fazer a coisa do jeito certo. Calma aí. Boa noite a todos. Bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevente. Eu sou o Batata. E hoje nós estamos num cenário novo. Nós estamos transmitindo debaixo da terra. Isso mesmo. De um cafofo enterrado a quatro metros embaixo da terra. E aqui estamos nós, com internet rural e com sistemas off-grid para mostrar para você. Tudo bem, Raposo? Funcionou, eu acho. Olha lá. Mas está numa escuridão, pelo amor. Não está, não. Liga aí, daqui. Isso aí tem que ligar em outro lugar. Daqui. Se ligar aqui, pode cair a câmera, ó. Está vendo, ó. Então, a gente tem que fazer isso e ir ajustando. Cadê os lampiões? Pega um lampião para mim lá, que resolve tudo. Um lampião resolve tudo. Será que dá? Vamos ver. Calma, gente. Calma. Uma luz. E... Outra luz. Aí, agora ficou demais. Melhorou demais. A imagem está ficando boa. Calma. Calma. Aí. Agora a gente está com uma câmera diferente aqui. Hoje, você não está me vendo de frente? Para eu poder mostrar para vocês o que a gente está fazendo aqui, entendeu? E a gente vai tentar trazer para cá para vocês poderem ver. Ok? Vamos lá. Primeiro, boa noite. Como sempre acontece aqui no canal, eu começo agradecendo a presença de todos vocês. Muito, muito obrigado. É uma honra e um grande privilégio poder estar aqui com vocês hoje. Ok? Principalmente no que é a pré-inauguração do nosso abrigo, do nosso bunker, do nosso recurso final. O último recurso. O último recurso de um sobrevivencialista. É um banheiro. Esse talvez seja o equipamento mais drástico e mais complicado que um dia você vai ter na sua vida. E eu digo equipamento porque ele é isso. Ele nada mais é do que um equipamento. Deixou de ser um buraco. Deixou de ser um quartinho ou um porão. Ele passou a ser um grande, um mega equipamento de sobrevivência. E hoje nós inauguramos esse que nós construímos ao longo de um ano agora, aqui, fechando agora um ano. E para a gente é uma coisa muito legal e eu acredito que para vocês também. Porque agora a gente começa com a parte realmente interessante da coisa toda. Correto? Olha só. Nós vivemos num mundo onde nós temos pouco ou nenhum controle sobre coisas que podem acontecer. Nenhum. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Se há três anos... Não. Eu disse há mais de três anos que um dos meus maiores temores era um agente biológico. Sempre falei. Falei, olha, se um dia for acontecer algo muito grande, vai ser através de um agente biológico. Uma pandemia, um vírus ou alguma coisa desse calibre que vai imobilizar e ferrar o mundo todo. Os cientistas dizem que o Covid-19 foi um ensaio. Ele não foi a doença X. Aquela que vai efetivamente ferrar com tudo. Mogi das Cruzes mandando aquela interna para o café. Muito obrigado, camarada. Eu adoro quando vocês me mandam um café. E se você acha que eu mereço um café, por favor, entra aí e assina o canal. Você vai estar me pagando um café por mês, mas vai estar ajudando a gente a criar projetos como esse aqui. Sozinho a gente faz. Com a ajuda de vocês, a gente faz mais ainda. Pois bem. Eu dizia isso, que nós poderíamos ter uma pandemia, que eu temia. E se os caras mandavam abraço, falavam que eu era muito louco. Que eu estava tendo alucinação, que eu ficava inventando mimimi, mimimi. E não é que em 2019, no finalzinho de 2019, começou uma dessa lá na China? Na verdade, nós tivemos várias antes dessa. Nós tivemos dengue, nós tivemos uma época, eu lembro ainda de ter visto cólera, epidemia de sarampo, epidemia de dengue, por exemplo. Que é, sim, um agente biológico que infecta a bagaça toda. Nós vivemos várias epidemias. Várias. Algumas não globais, é claro. Fora isso, nós temos vaca louca, nós temos morcego, febre amarela. E entre mais um tanto, ebola e todas as outras que podem acontecer. E, por acaso, hoje, todo cara mauzinho, de coração peludo, que você conhece ou que você não conhece, já pensou em usar o vírus como arma. Ou você acha que não? A guerra biológica e química, ela está presente desde a Idade Média, ou até antes disso. Na época de Jesus, os caras já jogavam uns toros, uns cavalos podres, umas vacas mortas dentro dos castelos para infectar tudo que tinha lá dentro. Eles jogavam ratos vivos dentro dos castelos e das fortificações para infectar comida, para ferrar com a água, com tudo. Guerra biológica sempre existiu. E agora, tudo quanto é terroristinha, até os mais pés de chinelo, deve estar pensando numa forma de descolar um novo vírus e poder ferrar com tudo. E, quando eu falo isso, eu estou falando dos terroristinhas de verdade mesmo, tipo Estado Islâmico, coisas assim, que querem ferrar com tudo. Países grandes, é óbvio, tem muitos países aí com laboratórios nível 5, com doenças que a gente nem pode imaginar que existem lá dentro, só esperando o pau torar para poder ferrar com tudo. Me diz, que controle você tem sobre isso? A pandemia te ensinou alguma coisa? Pois é, ela te ensinou, por exemplo, que você não controla nada e que existem ferramentas até governamentais, mesmo em países como o nosso, que vão simplesmente botar você na linha, você querendo ou não. Ou seja, controle nenhum. Ou você acha que o lockdown foi feito para quem concorda com o isolamento social? Não. O lockdown foi feito justamente para aqueles que não concordam terem que ficar em casa e terem que pagar multa e terem que se ferrar e terem que fazer o controle na marra. É para isso que serve um lockdown, sem contar muitas outras medidas que são estados de exceção que podem acontecer em qualquer país, a qualquer momento. O país pode estar em um estado de emergência, em um estado de alerta, em um estado de defesa ou até em um estado de sítio. O Brasil pode declarar guerra a um país superpoderoso e, a partir daí, o povo todo é obrigado a seguir uma lei marcial. É, meu amigo, isso pode acontecer. Isso acontece agora, no mundo, em vários lugares. Por que não aqui? Por que não no Brasil? Por que a gente acha que o brasileiro pode simplesmente pular dentro do esgoto que ele vai sair cantando infeliz, como dizem por aí? Não, ele não pode. Se você se meter com coisas erradas, biológicas ou não, você pode, sim, pegar uma doença em qualquer momento. Partindo disso, nós podemos falar de situações mais complicadas ainda. Situações de guerra, por exemplo. Vivemos ou não uma guerra urbana? Talvez você ache que não. Eu acho que sim. E muita gente que está aqui no chat também vai concordar comigo que sim. Eu conheço estados no Brasil onde tiroteio é a regra. E eu não estou falando de tiroteio de 380. Estou falando de tiroteio de fuzil. Bomba, granada, grupo tático invadindo e subindo as casas. É o dia todo fazendo isso. Tem estados no Brasil que isso já ficou comum. É normal viver numa situação de guerra. Numa situação onde tem gente tentando se matar e que você, um único cara, não pode fazer absolutamente nada. Então, concluímos que existem situações onde a porra da porta do inferno vai abrir bem embaixo do teu nariz e você não vai poder fazer absolutamente nada para conter o capeta. Ou seja, você vai ter que pegar o seu canivete e vai ter que lidar com o cramulhão, com o capiroto. É isso. É a única forma. E muita gente simplesmente apela para reza. Vamos rezar. Vamos orar. Só a oração dá certo. Por isso que crente nunca morre baleado, né? Pois é, morre sim. Morre sim. O crente, inclusive, ele é mais vítima ainda do que os demais. Porque o cara bate o olho e fala, é crente, é pacifista, eu vou arregaçar com ele. É mais ou menos assim que funciona. Hoje, até coisas boas são usadas contra nós. Porque sim. Porque sim. Isso sem falar que amanhã ou depois uma religião qualquer pode acordar de ovo virado, um papa da vida, ou um bispo, não sei das quantas, acordar de ovo virado e começar uma guerra santa. Tipo, o que acontece lá com os radicais islâmicos, pode ter os radicais aqui também, por que não? Como isso começa? Como começou lá? Pois é. Isso daí são situações onde o sistema pode simplesmente colapsar e parar tudo. Um caminhoneiro, uma guilda de caminhoneiros, um grupo de caminhoneiros, pode se unir e, dessa vez, sim, resolver fazer aquela tal justiça social que eles dizem que vão fazer. Vamos equalizar a coisa, vamos parar tudo. Vamos desabastecer tudo. Ah, tudo bem. Eu até tenho um pouquinho de comida em casa. Eu até tenho um recursinho aqui, outro ali. Mas, se parar por muito tempo, um dos recursos que você vai ter é de segurar as pessoas fora da sua casa. Porque, sim, toda vez que a situação conhecida como SHTF começou, começaram pilhagens, começaram revoltas. E se você acha que é só um bando de caminhoneiros que pode conseguir isso, não. Uma greve da polícia, por exemplo, pode imobilizar literalmente o Estado inteiro. E, a partir daí, você vai ter que literalmente cuidar da sua segurança, porque você se tornou algo. Ah, você realmente confia que as pessoas vão ser boazinhas e, enquanto tiver greve da polícia, ninguém vai fazer nada de errado. Hã? Você mora onde? Em nenhuma parte do mundo isso acontece. E essa é uma das situações de bug generalizado mais clássicas que existe. É exatamente quando uma polícia, quando os caminhoneiros, como os caras que entregam a água, quando o cara que entrega a eletricidade realmente passa por uma dificuldade ou simplesmente para de trabalhar. Se você tem mais de um aninho de idade, você vai saber o que aconteceu no Amapá, onde o Estado inteiro ficou 30 dias sem energia. Quase 30 dias sem energia. E ninguém tinha um plano B. Todo mundo achava que essa luminosidade que está aqui é obrigação do Estado. E as pessoas protestavam e quebraram coisas, e teve piquete, teve passeata, e teve até dancinha. Porque o brasileiro, quando vê uma merda acontecer, ele faz uma dancinha, uma coreografia, e com essa coreografia ele comove todo mundo e as coisas voltam a funcionar. Não voltou. Não voltou. Todo mundo perdeu tudo que tinha de comer. Porque as pessoas não dormiam, porque não tinha um ventilador, um ar-condicionado. Nada, nada, nada de energia. E até hospitais perderam vários pacientes, porque não tinha energia. Sabe quanto tempo todo o país demorou para socorrer um Estado inteiro? Inteiro. Tipo, 90% do Estado e só 10% ou 3 municípios que pegavam energia de outro lugar e que não passaram por isso. É 27 dias. 27 dias para restabelecer o mínimo de energia numa casa. Guerra urbana. Colapsos por conta de vírus, bactérias, biológicos afins. Explosões solares que podem jogar qualquer lugar para a Idade das Trevas novamente. A gente volta para 1800 a qualquer momento, segundo cientistas. Vamos rezar para ir para o outro lado, aquela porra. Se bater aqui, a gente está ferrado. Frita tudo. Frita tudo. Nada eletrônico deixa de funcionar. Sabe o YouTube? Pá, caiba. Já era. Você não vai ter mais um computador para ver isso. Sabe os vídeos do Batata? Você não vai assistir mais. Sabe esse like que você não deu nesse vídeo? Você vai se arrepender disso. Você vai lembrar um dia de quando você tinha energia elétrica e que você podia ter dado um like para o Batata. Mas você não deu. Pois é. Você vai se lembrar de tudo que você podia ter feito com luz que você não fez. E sabe quando você vai lembrar disso? Quando você estiver acendendo sua última vela. Ou quando você estiver acendendo o seu último lampião, a querosene. É, porque por nada eles vão começar a achar a querosene, vão se dar um jeito. A humanidade não vai acabar por causa disso. Mas vai ser a querosene. Vai ser como a sua bisa vivia. É, a sua bisa. A sua bisa ia lá e fazia isso tudo na mão. Até 30 anos atrás, tudo era analógico. Tudo era feito mais ou menos assim. Não tinham as facilidades digitais. A pergunta é, se você não pode controlar situações como essa, como você sobrevive a elas? Como você sobrevive, por exemplo, a um ataque de um país com bomba de verdade? Ou uma gangue de arruaceiros tentando... Nossa. Paposinha. Muito obrigado. Paposa. Vai ser só. Paposa. Faz nada. Tem cupom do curso? Tem. Fala aqui para eles, por favor. Black November 10. Aqui, ó. Aqui. Ai, eu já estou. Eu estou aqui de lado. Black November 10. Black November 10. Vale até o dia 30 de novembro. E dessa vez não é só para o Guia Off Grid, tá? O Combo também está com o mesmo cupom. Todos os produtos só de marketing. Os livros, o curso e tudo mais. Exatamente. Então, depois eu falo um pouquinho mais do curso para vocês. Muito obrigado pelo café da Ana Raposa. Obrigada. Às vezes, às vezes, problemas como esse acontecem e a gente consegue lidar com eles de uma forma até que relativamente simples. Se falta comida, você armazena comida. Se você não tem tanta segurança, dá uma melhoradinha lá. Se vai faltar combustível, você pode armazenar. Dá para você buscar caminhos extra para viver off grid, como por exemplo, armazenar água, até oxigênio você pode armazenar num compressor. Enfim, você pode criar muitos mecanismos para se proteger. Mas existem algumas coisas que causam uma pancada muito grande. Às vezes, a pancada é forte demais. E é exatamente por isso que o produto top do top do sobrevivencialista é o bunker. Porque o bunker tem a única e exclusiva finalidade de te proteger de um impacto muito forte. De um impacto que uma casa normal, que uma estrutura normal não vai suportar. Não é, muitas vezes, um lugar para você ficar a vida lá dentro. Bunkers como esse, para você viver para sempre lá dentro, são gigantescos, enormes mesmo. E geralmente são militares. E o bunker civil, ele pode suportar a vida por muito tempo. Muito tempo mesmo, meses, até um ano, dois anos. Mas geralmente ele se limita a ser um mecanismo para você suportar o primeiro impacto. O que é isso? É para você não cair no primeiro golpe. É para você não ficar vulnerável na primeira onda. O que o Covid pode ensinar para a gente? Quando esse vírus começou, houve boataria para cacete. Houve fake news para cacete. Houve desinformação para cacete. Falta de ação. Houve todo tipo de confusão, desde a mídia até os próprios pesquisadores e cientistas. Até hoje ainda tem gente discutindo isso. Muitos pontos sobre isso. Se vacina, se não vacina. Agora com a vacina a coisa ficou mais simples. E mais correta. Diminuiu um pouco. Mas ainda assim. Mas ainda assim. Foi uma confusão dos diabos. Quem tinha um recurso para resistir a esse primeiro impacto, se deu bem. Quem não tinha, morreu. Morreu. Morreram 500, quase 600 mil pessoas no Brasil. 600 mil pessoas partiram dessa para melhor. Provavelmente porque não tinham uma forma ou um plano para lidar com essa situação. Perdemos amigos, perdemos parentes, perdemos pessoas próximas e gente aqui do canal. Colegas nossos aqui. Porque provavelmente ou deram um vacilo ou não estavam preparados para lidar com uma situação como essa. E quando eu falo preparo, eu estou falando de preparo no sistema amplo da coisa. Sempre vai ter gente se ferrando. Até nas coisas mais básicas. Até nas coisas mais básicas. Vai ter gente se ferrando em coisas do dia a dia. Tem gente se endividando para comer. Só para você ter ideia. E depois tendo que arcar com contas muito simples da casa. Tem muita gente que não tem um plano e não sabe absolutamente aonde eles querem chegar. Mas vamos imaginar que o resultado disso tudo seja um colapso social, por exemplo. Uma das coisas que acontecem quando você tem um colapso social São grupos se juntarem para saquear, matar, estuprar e coisas do tipo. É isso. É isso que eles fazem. Eles vão entrar, vão estourar a porta da casa, vão pular os muros, vão atirar em quem estiver lá dentro ou não. E vão roubar tudo que tem lá e tudo mais. Porque eles sabem que provavelmente a ordem vai ser restabelecida. E quando a ordem é restabelecida, coisas de valor que você tem na sua casa podem ser vendidas. Então vale a pena ir lá, invadir uma casa, pegar tudo que tem de valor e esperar, sei lá, um, dois meses até tudo voltar ao normal e o cara poder vender. Se for numa situação dessa que a gente está vivendo agora, onde o número de pedintes na rua aumentou drasticamente, o número de drogados aumentou drasticamente, o número de golpes aumentou para caramba, o número de tudo que é ruim aumentou drasticamente. que sempre que a gente entra numa crise social, numa crise financeira, desculpa, todo tipo de coisa ruim começa a acontecer. Juntou uma gangue, entrou numa casa. Para que serve o bunker? Para conter esses caras. Para que esse trabalho deles não seja fácil. Que demore algumas horas. Que boa parte das ameaças fiquem efetivamente para o lado de fora e que você suporte o primeiro golpe. Você é a bigorna. Um bunker é uma bigorna. Ponto. Ele está lá para tomar uma retada. É para isso que ele serve. E ele tem que se garantir. É para isso que ele funciona e é único e exclusivamente para isso. É para isso que você faz um bunker. Para resistir ao primeiro golpe. Tem que ser um golpe do cacete para derrubar um bunker. Tem que ser algo absurdamente forte para derrubar um bunker. Nenhum bunker é 100% seguro. Nada é 100% seguro. Nada. Nada. Nem nave espacial, nem submarino. Nada é 100% seguro. O que difere o bunker das outros equipamentos é o tamanho da bomba. Isso. A bomba certa derruba qualquer casa. Derruba qualquer bunker. Derruba qualquer estrutura. Derruba até uma hidrelétrica inteira. A bomba certa manda tudo para o saco. O problema é o tamanho dela. É o tamanho da força necessária para você conseguir arrebentar um abrigo desse tamanho. Ponto final. Então, o bunker vai estar direcionado para situações onde existem a maior possibilidade de acontecer. E aí ele vai diminuindo em utilização até a última possível que você tiver que imaginar. Sempre assim. Sempre assim. No nosso caso aqui, não sei se você está vendo aqui, nós temos uma sala primária aqui, que é a base do nosso projeto todo. Essa daqui é o centro da cebola. É o miolo das nossas camadas. Não tem nada depois disso aqui como meio de precaução. Esse aqui é o máximo. Eu posso dar algumas ideias para vocês do que pode ser feito aí. Vocês também podem dar algumas ideias para mim. Mas basicamente, dentro dessa sala aqui, tá? Essa sala blindada. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Só tomar cuidado aqui para vocês não caírem. Dentro dessa sala blindada. Dá para ver ela aí? A porta está aberta ali, ó. Tá? Dentro dessa sala blindada. Esse é o nosso centro de comando, tá? Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver se dá para ver aí. O que dá para ver aí? Deixa eu ver. Eu já vou mostrar para você, Marley. Cão aí. Eu vou mostrar tudo hoje. Hoje eu vou mostrar toda a coisa para vocês. Vou mostrar o que a gente já fez aqui e que estágio a gente está. Está bem avançado já. Não está montado. Vocês estão vendo as bagunças ali atrás. Agora começam a entrar vários projetos que são... Que precisavam do bunker estar montado, estruturado. Está com paredes erguidas, fechado e tudo mais para ele poder funcionar. Tem coisa aqui que não poderia entrar mais pó, por exemplo. Esse é um negócio muito interessante aqui. Aqui não entra pó. Aqui as coisas não pegam sujeira. Quando estava tudo aberto, ficava com uma camada de pó enorme. E eu já vou entrar nesse mérito também, ok? Então vamos lá. Aqui que vocês estão vendo, é uma sala blindada. Essa sala aqui é um centro de comando ou um QG. Vamos colocar assim. Dentro dela, ela suporta, por exemplo, que toda essa base de concreto desabe em cima dela e ela vai continuar funcionando lá perfeitamente. Ela não vai amassar, tá? Ela vai suportar muitas toneladas. Ela peça seis toneladas, essa peça aqui. Tem um centímetro de espessura e o aço dela é balístico. A espessura dela é essa que vocês estão vendo aqui por dentro. Ela tem toda essa estruturação por dentro e por fora. Ela pode ser feita de duas formas. O fabricante faz ela para você enterrar ela direto, colocar ela no chão e concretar ela por cima. E ele faz ela também nesse formato aqui, onde você pode aplicar as placas, ainda placas de blindagem nela, ok? Só que aqui no guia, a gente está fazendo um centro escola. Não adiantava nada a gente vir aqui e tacar cimento em cima e você poder ver só por dentro. A gente queria que você pudesse ver por dentro e por fora, ok? E é por isso que a gente deixou ela nesse formato aqui, com todas as peças funcionando por fora. Aqui dentro, nós já temos todo um sistema que funciona com 12 volts, tá? Todo ele funciona com 12 volts e tudo que está lá dentro funciona com 12 volts, tá? Esse transformadorzinho e tudo mais. Então, eu vou fazer vídeos essa semana para vocês, para mostrar ele por dentro, como ele está e tal. Aqui embaixo, embaixo do piso dele, aqui, aqui, aqui. Aqui embaixo, você tem um piso, uma abertura de alçapão e um espaço para você colocar até uma tonelada e meia de alimentos, ok? Então, ele tem um piso falso ali, que você abre e você pode armazenar até uma tonelada e meia de qualquer coisa ali. De alimentos, eu sei que dá uma tonelada e meia por conta da metragem cúbica que tem lá dentro, tá? Então, dentro dele, depois de um piso, agora ele tem um piso todo emborrachado, para ele não ter... Isso é borracha, tá? Que vocês estão vendo aqui. Para ele não ter... Para ele não dar choque, por exemplo. Ele não eletrocutar alguém por uma corrente que vem do chão e tal. Então, ele é totalmente isolado com borracha. E depois disso, ele vai ter outras camadas que vocês vão vendo aí no caminho. A gente precisava, primeiro, botar ele para funcionar, tá? Então, ele tem piso de aço e borracha, que abre e você consegue descer e pegar até uma tonelada de comida lá dentro. Ou, que é a nossa ideia, armazenar comida, mas tem uma área gigante para você armazenar coisas lá embaixo. Aqui em cima, muito provavelmente, nós vamos ter um mezanino, tá? Que vai fechar essa parte de cima aqui. E você vai ter mais uma área útil lá em cima, porque o pé direito aqui é bem alto, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês ali, ó. Aqui em cima, ó, você tem um metro e vinte, mais ou menos, entre o topo dele ali e a parte de cima do telhado, tá? Então, aqui nós vamos ter um mezanino, que vai ser um depósito também, com armários e coisas do tipo. Tá certo? Aqui vem a parte que todo mundo pergunta, ó. Ali no fundo, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Nós temos duas saídas aqui. Nós temos duas saídas que são específicas desse tipo de projeto, tá? Uma é essa saída de ar aqui. Está vendo aqui, ó? Esse é o snorkel clássico, tá? Aquele snorkel de bunker. Aquele que o cara fala, eu vou até lá, eu vou tampar a ponta e vou matar todo mundo. Sabe aquela coisa? Então, é aquele ali, ó. Ele foi feito por quê? Para a gente poder mostrar para vocês como é o sistema de filtragem de ar, ok? E lá dentro, ele tem um outro sistema, vou mostrar ali, lá em cima, ó. Tem um outro snorkel, ele desapareceu ali, mas tem um outro snorkel aqui em cima, tá? Que é só dele. E esse snorkel, ele opera com exaustores, tá? Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês de uma vez por todas. Porque a grande maioria das pessoas fica viajando na maionese, achando que vai acontecer isso e aquilo. O filtro, a caixa de filtragem que você tem é exatamente o mesmo filtro que você usa em ambiente hospitalar, ok? O tal filtro CBQN, que é o filtro químico, biológico e radiológico, ele só é aplicado quando você tem o snorkel direto no teto. Quando você vai fazer uma... Quando a sua captação de ar é direta, você não está captando ar de lugar nenhum, tá? Quando você tem uma precipitação de uma bomba atômica, por exemplo, e cai a poeira radioativa, ela não pode entrar direto na boca de ar do cano de jeito nenhum. Quando você tem um cano lá para fora, por exemplo, que está sujeito a essa radioatividade, você tem que fazer a filtragem através disso. Como funciona? Tudo é um exaustor. Tudo é um exaustor. Não tem uma bomba que vá forçar o ar de fora para dentro. Nunca. É sempre o contrário. Você vai sempre pegar o ar de dentro e jogar para fora. Você nunca consegue bloquear ou atingir um bunker fechando a entrada de ar dele, tá? Você consegue matar as pessoas lá dentro fechando a saída de ar para fora. Os russos fizeram um sistema que é quase ridículo, assim, para os abrigos deles. Os americanos têm o sistema deles, todo mundo vê, porque nós temos muito mais familiaridade com os preppers e os americanos. Somos ocidentais, nos identificamos mais com eles. Então, você vai ver sempre eles fazendo aqueles bunkers muito similar a esse e tudo mais lá dentro, ou os abrigos de tempestade e tudo mais, tá? Os russos são muito mais práticos e muito, mas muito sem mimimi. Um russo pegou um compressor de ar e ligou a mangueira do compressor de ar em um cano de três quartos, tá? O cano de três quartos é aquele caninho marrom, assim, muito similar àquele ali que você está vendo ali em cima. Olha lá. Aqueles conduítes ali. Ou aqui, ó. Aqui também tem. Está vendo aquele conduíte aqui? Isso. Isso daí, os russos ligaram um compressor nisso daí e botaram para sair ar nesse negócio. Cara, é ar para cacete. É ar para cacete. Se você ligar uma bomba num cano de três quartos e começar a puxar ar para dentro, você vai puxar ar demais, mais do que suficiente para uma sala, um quarto, uma família. Nenhum cano de três quartos. Então, o que eles fizeram? Ao invés de ter o snorkel, como é o americano, aquele que a gente colocou ali, eles fizeram caninhos de três quartos indo para a casa do caralho. Para vários lugares, vários lugares. Então, eles têm um cano, se eles têm uma casa em cima, eles têm essa boca de cano saindo em vários lugares, inclusive em caixa de tomada, em tudo quanto é lugar. São vários caninhos de três quartos. Ou seja, é literalmente impossível você bloquear a entrada de ar de um bunker. Não dá para bloquear. É sonho impossível. Ele vai sempre estar lá. Depois disso, essa saída desses canos, eles desembocam numa caixa. Uma caixa comum, tá? Que vai ter várias camadas de filtragem. Exatamente como acontece no ar-condicionado da sua casa, só que com mantas e caixas especiais, ok? Então, na primeira caixa, você vai ter um filtro muito similar a esses filtros de gás, tipo aquele ali, ó. Está vendo aquele ali? Esse aqui. Isso daqui é o seguinte. É um filtro militar CBQM. Então, ele bloqueia qualquer coisa. Até a radioatividade ali, químicos, doença, tudo. Então, você vai lá e quando você for montar a caixa, você vai comprar o primeiro filtro hospitalar, por exemplo, que é o filtro de purificação de ar, que vai tirar as impurezas biológicas da coisa. Exatamente a N95, por exemplo. É uma camada de N95, tá? Depois disso, você vai pegar aquele de carvão, que é o básico quando você tem pintura, oficina de pintura. Ah, o cara da pintura, não sei o quê, ele não vai jogar aquele bom de tinta para fora, não tem que respirar? Pois é, ele vai entrar com aquele que é a partir de carvão ativado. Geralmente, ele é dessa espessura aqui. Isso daí não dá mais que 10 centímetros, tá? E aí, ele vai fazendo várias camadas de filtragem ali, até que ele tenha o filtro de poluição, o filtro de fumaça, isso, isso, isso e aquilo. Lembre-se, a fumaça, ela sempre entra. Só que você tem que ter um ladrão para ela sair. E é exatamente o que esse filtro faz. A última camada, ele é uma camada onde ele tem um buraco. Isso, ele tem um buraco e uma entrada de ar, um exaustor. Então, se alguém colocar fogo do lado de fora, esse fogo, a fumaça vai entrar para dentro do bunker. Só que aqui, ó, vai ter uma entrada de ar que vai fazer com que a fumaça suba e vá para outro lugar e só o ar puro saia. Então, você vai ter uma chaminé funcionando ali na própria ventilação. É só isso. Acabou. Aí, mais pesquisadores entraram na jogada e mais pessoas entraram na jogada. E eu acho que foram os suíços que acharam a solução definitiva. Eles pegam um filtro de trator, um filtro de trator, que é um filtro, tipo um filtro automotivo, a boca dele é 10, e encaixam na saída da entrada de ar. Ali. Pronto. É um filtro de trator, um filtro automotivo. E ele puxa porque o filtro de trator, a filtragem do trator tem várias camadas. E essas camadas resolvem a porra toda e até mais forte do que um filtro que você monte com aquelas caixas de filtro hospitalar. Ok? Então, aqui vocês veem na prática. Quando vocês vierem aqui, vocês vão poder ver. Ali, ó. Aqui. Ali. Você tem a entrada de ar. Ó. Tá saindo um GD Plus de dentro dela. Aqui. Aqui, ó. Tá saindo um GD Plus de dentro dela, que vai se ligar aqui, ó. Nessa peça, desse lado aqui do bunker, ó. É essa ligação que ele vai fazer. Isso é feito com mangueiras absolutamente normais. E o filtro ainda é instalado com braçadeiras absolutamente normais. Certo? A diferença é que ele tem um T ali, que vai fazer o ar entrar por um lado e sair por outro e levar a fumaça para fora. Uma eventual fumaça que passa pelo filtro, ela sobe para fora e não afeta os ocupantes do local. Isso também funciona para gás, isso funciona para agentes químicos, isso funciona para qualquer coisa. Todo e qualquer bunker, todo e qualquer abrigo, aí na sua casa, precisa de um SIP. Tá? O bunker, ele funciona por protocolos. Sempre funciona por protocolos. Não se iluda. Não importa o que você viu na TV, não importa o que você viu no cinema, não importa o que você viu o cara, não sei das quantos, a da couve falando. Um bunker funciona por protocolos. O bunker, ele pode entrar no protocolo cinza, sempre, ou seja, não tem localização, é tipo um cofre. Então, a maior segurança de um cofre é o fato dele não existir. Certo? É diferente para nós aqui do canal, que nós estamos fazendo um centro para você conhecer e ver o que está acontecendo. Mas o seu, você tem que manter quietinho, não existe, não está lá. Ou seja, o abrigo perfeito não vai ser atingido, porque ele não existe. Great Man Directive, ele não existe. Inclusive, no nosso curso tem lá, Great Man Directive para Imóveis. Então, você vai lá e lê, você vai entender o que eu estou falando. Certo? Então, ele não existe. Essa é a primeira defesa dele. Depois disso, ele tem que aguentar a porrada. Ele foi descoberto, ele tem que aguentar a porrada. Se for só para aguentar a porrada, ele tem um funcionamento. Se for para agente biológico, ele tem outro funcionamento. Se for um ataque químico, ele tem outro funcionamento. O que vai ajudar é uma série de detectores. Esses detectores ainda não foram montados. Eu posso mostrar uma parte dele para vocês, porque os profissionais que vão fazer isso, vão vir fazer isso nessa semana. Olha ali, ali, atrás do lado da porta, onde está aquela tomada ali. E aqui, nessas prateleiras que vocês estão vendo, aqui onde eu estou, ali, aqui em cima, atrás da luz, está montado o espaço que vai ter esse sistema. Basicamente, você mora em prédio? Quem mora em prédio? Coloca aí para mim. Coloca aí, você mora em prédio? Então, bota aí. Sim. O que você vai ver aqui é uma caixa exatamente como aquela de hidrante, com todo dentro, com aqueles equipamentos todos dentro, montado aqui, com entrada de água para incêndio, tudo bonitinho. Só que essa caixa, depois que você monta tudo isso, não vai ter a mangueira, óbvio, porque a gente está em um espaço de oito metros, mas você vai ter ali um espaço que onde seria o espaço da mangueira, é um espaço chamado ponto de SIP. SIP é a mesma coisa que shelter in place, abrigo no local. Isso significa que o bunker tem um modo aberto, o modo vilão, que eles chamam, e tem um modo fechado, que é um modo lacrado. Você lacra seu bunker. Ele não vive lacrado. Você lacra ele. Então, se você tem um alerta, uma crise, um evento que use agentes biológicos, aí você vai lá e fecha o bunker. Você pode manter ele fechado. Só que manter ele fechado, por quê? Você não precisa. Então, você tem camadas de proteção e você instala uma camada muito pesada de proteção para poder blindar ele de vez. E quando você blinda ele, você lacra tudo. Literalmente tudo. Então, por exemplo, ali em cima, vocês vão ver a casa de máquinas dele. A nossa casa de máquinas é esse quadrado aqui em cima. Está vendo que tem uma outra sala atrás dele ali, com saídas para cá e para lá? Então, ali em cima é a sala de máquinas. É ali que você liga o gerador. Então, eu tenho uma mega chaminé para ligar o gerador, se eu quiser. Eu posso ligar o gerador em qualquer momento. Se acabar a energia, eu quiser ficar aqui embaixo, eu ligo o gerador. Que tem no break, que tem uma série de outras coisas, porque quase tudo aqui é 12 volts e de baixa economia. E quase tudo aqui é solar. Olha ali, no cano de respiro, você vai ver mais um GD+. Olha lá, está penduradinho ali. Ali, na beirada da cama tem um GD+. Ali em cima tem outro GD+. São vários pequenos sistemas solares, muito baratinhos, mas que garantem, por exemplo, a iluminação disso aqui tudo. Até essa lâmpada que vocês estão vendo que eu acendi aqui, ela é uma lâmpada de 12 volts. Ela é bem forte, pode apagar todas as luzes aqui que eu vou ficar em óbito. Raposa, está me ouvindo? Está lá na frente. Raposa, vem cá. Eu vou apagar para vocês verem, tá? Como funciona. Apaga a luz para mim. Ó. Tá? Ainda está iluminado. Vocês conseguem ver isso daí? Eu estou aparecendo, eu sei que eu estou aparecendo. Mas ainda está iluminado, pode deixar, obrigado. Está bem iluminado aqui. Não, espera aí, ó. Eu só... Não, é mais um pouquinho só. Ó, ela está bem iluminada. Só essas duas lâmpadas aqui fazem uma iluminação bem interessante. Eu consigo fazer a live. Pode acender, Raposa. O resto são lâmpadas a LED que funcionam através de... Agora, através de eletricidade. Mas eu tenho que virar a chave ali. Aí eu consigo que ela funcione através de placas solares, ok? Eu tenho duas plaquinhas solares pequenas lá em cima. Espero ter uma para o complexo todo. Mas, por enquanto, só isso daí. Mas vamos voltar. Essa base aqui, ó. Essa base metálica aqui. A gente tem que dar um uso para ela. A gente tem que dar um uso que seja exclusivo, que só ela possa atender. Porque, sério, isso daqui tudo é feito de concreto e aço. Tudo é feito de concreto e aço. Mas uma base, antes de explosão, a gente só tem essa daqui. É um cofrizão, ok? Não tem nada super tecnológico nele, a não ser paredes grossas pra caramba. No futuro, a gente vai ter trancas e coisas mais elaboradas. Biometria e tudo mais. O que você guardaria dentro disso aqui? Bom, nós pensamos em suprimentos médicos e suprimentos que não vão sofrer quando nós tivermos, por exemplo, se houver, por exemplo, um desastre do tipo descarga de massa coronal do Sol na Terra. Então, ali dentro, nós vamos ter coisas como essa daqui. Lampiõezinhos, lanternas, alguns equipamentos eletrônicos. Aonde você guarda os seus rádios comunicadores? No armário? Você guarda no... Não sei o quê. Você guarda no... Sei lá, pendurado na parede? Não importa. Nós vamos colocar nos nossos rádios comunicadores, equipamentos médicos, todos lá dentro. Lá dentro já tem uma maca. Já está montada uma maca, uma cama desmontável ali, que vai servir como maca. Está chegando em breve, a gente está terminando de montar, e eu vou mostrando isso para vocês aos poucos, uma mega prateleira de recursos médicos, onde vai ter tudo o que é disponível para uma pessoa comum comprar no mercado e poder montar um mini hospital na sua casa. Ok? Então, nós vamos ter muitos recursos de primeiros socorros, nós vamos ter muitos recursos para depressão, glicemia, enfim, vai ser um mini hospital. No fundo, vai ter um mini hospital, vai ter duas marcas ali, e nós vamos ter também todo o centro de comando real do bunker ali dentro, conectado. Então, ali vão estar todas as câmeras, toda a iluminação e todo o sistema elétrico do bunker também vai ser controlado lá por dentro. Eu quero poder acender e desligar luzes lá de fora, eu quero visualizar câmeras lá de fora, então nós vamos ter três sistemas diferentes de câmeras aqui. Nós temos as câmeras por sistema de paz, que são essas mais baratinhas, mas que são fenomenais, fenomenais. Enquanto tiver internet, elas estão funcionando, que é uma maravilha, elas têm, são térmicas, são night vision, elas têm tudo que você puder imaginar em tempos de paz, que eu falo, e com tudo funcionando. É ótima. E aí nós temos um sistema fechado, que aí a gente vai ter que ir comprando uma por uma, porque elas são muito caras, tá? Que aí eles não dependem de mais nada, vai ser um sistema totalmente off-grid, que não cai mais. Nós temos câmeras em ambientes internos e câmeras em ambientes externos. Mesmo aqui de baixo, de dentro do bunker, eu vejo tudo que os meninos estão fazendo aqui em cima, tá? No quintal todo, no terreno todo, eu vejo as plantações, os cachorros, eu vejo tudo, tá? Eu consigo enxergar todas as direções aqui através da TV. Olha aqui, parece uma TV lindona, mas não é. Opa, 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 aqui. tem um telão aqui dentro, tá? Esse telão aqui vai passar, passa tudo que acontece lá e ali tem uma tela menor que ainda não está montada, estão vendo ali, que vai lá para dentro do cofre e de dentro do cofre eu consigo ver tudo que acontece. Depois disso, nós temos todo o sistema de detecção também, tá? O sistema de detecção é basicamente cerca elétrica, infravermelho, tem partes que nós temos vamos ter infravermelho, eu já tenho, mas eu não instalei, infravermelho, ou seja, qualquer invasor lá no último perímetro, nas cercas, vai ser detectado o que dá tempo de todo mundo poder buscar o abrigo, seja aqui, seja no porão antes de tempestade, ok? A questão dos desastres naturais, tem uma série de regras para desastres naturais que você tem que ter no seu abrigo, por exemplo, por mais que pareça simples e rústico, ele tem que ser assim, você não pode usar nenhum tipo de cerâmica, nenhum tipo de coisa presa aqui que não seja com parabolt e que não seja muito pesado, ok? Essa televisão aqui, ela podia estar presa só com aqueles instaladores de TV normal, certo? Ela não pode, ela tem que ser presa com instaladores e depois ainda a gente tem que fazer uma caixa em volta com o tempo e nessa caixa colocar alguma coisa tipo policarbonato, alguma coisa assim, por quê? Imagina um efeito igual de uma caixa de fósforo, você pegar o bunker, que é uma caixa blindada, e fazer assim, com ele. Se isso aqui começar a descolar e sair voando, quem tiver aqui dentro está ferrado, isso acontece quando uma bomba, por exemplo, explode fora do bunker, um trovão, uma coisa qualquer acontece fora dele, vai viajar pela terra como se fosse um sonar e essa onda de choque afeta o bunker e ele treme, tá? Então, tudo aqui embaixo tem que ter beirada, não pode cair, não pode nada. São uma espécie de ondas sísmicas que acontecem aqui e pode ter os terremotos também em regiões que tem terremotos. Não é o nosso caso, mas você prevendo uma bomba, por exemplo, uma explosão, tudo pode tremer e cair. Nesse caso, é tudo com paramount e tudo preso nas paredes, ok? Isso aqui que você está vendo agora, olha, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui, está vendo? Deixa eu ver. Aí, isso. Isso aqui que vocês estão vendo, não pode acontecer no break, no computador, está vendo isso aqui? Olha aqui o outro lado. Isso não vai mais acontecer. Tá? Não pode. No subterrâneo não pode isso. No filme pode, aqui não pode. Tá? Olha só. Joguinhos e tudo mais. Esses armários todos que nós montamos aqui, essa estrutura toda que nós montamos aqui, ela está no paramount, já na parede, tá? e agora a gente ainda vai colocar um acrílico, alguma coisa aqui, porque essa estante não sai da parede nunca mais. Um dos princípios de qualquer abrigo é tudo que você coloca nele de mobília, isso e aquilo, serve de abrigo também. Então, vocês vão ver que essa mesa aqui que eu estou trabalhando, ó, é uma mega mesa de madeira maciça. Olha só. Maciça, tá? E também parafusada lá no fundo, tá? Olha aqui, ela é toda de madeira maciça, vocês estão vendo? Pois é. Então, é tudo assim. O resto é isso aqui que vocês estão vendo. Quase tudo em caixas de metal, olha aqui. É, isso é chato pra caramba, não é só você chegar e fazer. Olha, caixa de munição, vai olhando aí. tá vendo ali? A raposinha guardou as caixas de munição pra trás do sofá, ó. Tudo caixa daquelas caixas de munição antiga, caixas, caixas, caixas. Você vai desmontando e vai levando pra outros lugares. Ali é o root seller, olha. Tá? Ele tava prontinho, a escada dele tá aqui. Nós tivemos que tirar a escada, porque isso aqui vai ter que ser tudo quebrado, tá? Essa parte aqui, ó, pra poder embutir a escada ali e chumbar ela no chão, ok? Então, não dá pra escada ficar solta pra sair voando se alguma coisa acontecer por aqui, tá? Então, basicamente, o que vocês viram é o trampo que se dá pra se fazer uma sala como essa e o estágio que a gente tá agora. As beliches também, tá? Ali, ó. As beliches estão montadas. Elas são de grossonas, tá vendo, ó? Bem largas. E ali em cima, deixa eu ver se dá pra você ver. ela tem um tablado feito de piso elcaflor, tá? Olha lá. Ali tem o elcaflor, aqui em cima, e aqui embaixo, nada. E aqui, a gente vai usar exclusivamente colchões infláveis, tá? Não vai ter colchão normal aqui. Não tem colchão normal. Vai ter colchão inflável, ok? Porque o colchão inflável, ele é um baita recurso de sobrevivência, tá? Você pode guardar água, você pode, enfim, fazer qualquer coisa. E no dia a dia normal, aquele tablado em cima da cama, essa é uma cama larga de um metro, ela vai servir pra o Léo quiser brincar e tudo mais. Vocês viram que aqui tá cheio de jogos e tudo mais, então vira mais um ambiente se ele quiser subir, porque ali em cima ainda tem um mezanininho que a gente vai fazer exclusivamente pros meninos, como os armários ali, mas é pra eles sentarem e ficarem brincando, ok? Enforca gato no melhor sentido, você tem que tomar cuidado direto, né? Ah, então, telas, tela e tudo mais, a gente ainda tá trabalhando isso, tá? Tem, isso aqui é tudo fechado com tela, a vez é tudo telado, não é tela de segurança, é tela grade mesmo, vão grades em todos pra você liberar todos os ambientes. Ali ainda tem mais um baú e tem uma parte que vai ser um banheiro seco ali. Aqui em cima, na sala de máquinas, dá uma olhada ali, ali em cima da sala de máquinas, mais ou menos do lado de cá, tá na outra entrada, onde seria a outra entrada, que agora já tá fechada, tem uma saída, um escoadouro, que seria um sumidouro, que tem uma ligação lá naquele biodigestor ou lá embaixo. Então, eu posso usar um banheiro seco aqui ou ali em cima, pegar os dejetos, jogar dentro dele, que ele vai sumir e vai embora, tem quase 15 metros de profundidade e uns 40 de comprimento, então ele vai descer e vai embora. então eu consigo jogar ali material, só orgânico, ok? Eu consigo jogar todo o material orgânico que tiver, que for gerado aqui dentro, lá embora, e ele vai embora e nunca mais a gente vê. Espiões estarão olhando. Cara, a ideia aqui é vocês virem aqui, a gente vai trazer pessoas aqui, a gente tá montando pra que isso seja um laboratório, pra que você venha, pra que você conheça, eu já vou falar um pouco sobre isso mais além, mas a ideia aqui é essa, não tem nada luxuoso aqui dentro, vocês viram aqui que todos os móveis são reformados, todos os móveis são reformados, você não vai ver nada novo aqui dentro, ok? Televisão é velha, comprada de segunda mão, monitor comprado de segunda mão, beliche achada na rua, é coisas desse calibre que você vai ver aqui, tá? Nós fizemos pra vocês conhecerem duas salas, a primeira é uma sala, é um porão contra tempestades, que é o lado de lá, o porão contra tempestades tem janela, tem uma janela fortificada com ferro e lojota, mas é uma janela, ele já é mais aberto, ele tem uma mega porta gigante ali, de aço também, mas é pra você segurar a bronca, por que que a gente começou a fazer isso? Tá em obra ainda, a gente não mostrou lá, e a gente já se ferrou por conta das nuvens, né? Das nuvens de poeira que começaram a atingir a região aqui. Eu tava, por curiosidade, até lendo os comentários no vídeo do Biodior Store, nós fizemos um e perdemos o outro, né? Quer dizer, perdemos, estamos arrumando ainda, né? Muita gente veio falar que lá em Interestelar, no filme Interestelar, a Terra termina em tempestades de areia, né? Pois é, a gente viu isso em loco, exatamente a cena do Interestelar, onde eles estão mais pro final, que a onda de areia gigante tá chegando, pois é, a gente viu isso aqui, tá? Na região de Ribeirão Preto, e falaram que foi um fato isolado que tá acontecendo quase todo domingo, tá? Só que a nossa era bem mais vermelha, mais escura, e muito mais ameaçadora, porque o vento que veio derrubou até a árvore. Então, daí você vai ter uma ideia da utilização desses porões, ok? No nosso caso ali, o que vai ser legal pra vocês conhecerem são os filtros porosos pra terra que a gente vai aplicar nas janelas desse porão. Ele não vai ter janelas blindadas em nada do tipo, como era o safe room da minha casa, ele vai ter literalmente janelas porosas onde o ar passa, mas a areia fica. Tá? Isso você faz com uma série de... Depois eu falo pra vocês como é que faz. Mas aí vocês assistem ou vem aqui e vem loco. É, pois é. Deixa aí meu like aí, né, cara? Eu mereço. Eu tenho um monte de gente assistindo bem poucos likes. Vamos lá. Eu preciso adiantar algumas coisas agora. Agora eu vou falar o que eu acho efetivamente. Tá? Dá pra fazer? Dá pra fazer. É difícil? Não. A quantidade de metros quadrados e o valor de metros quadrados que você gasta é bem pequeno. Justamente porque você não pode colocar nenhuma frescura dentro de um bunker. não dá pra colocar nada. A coisa mais cara que você vai gastar é impermeabilização. Tá? Depois a segunda coisa mais cara que tá os olhos da cara é ferro. Você vai gastar ferro pra caramba. Mas relaxa que eu já tô com um monte de orçamentos e coisas prontas pra você ver todo o ferro que a gente gastou aqui. Já já você vai ter acesso a isso. Ok? Material de construção no geral concreto pedra areia cimento bloco pra quem quiser fazer de bloco ou madeira pra fazer os moldes você constrói e em média você vai ter aí de 230 a 240 reais por metro quadrado. Ok? É isso que você vai gastar na construção. Levando em consideração que você não surte de ter isso aqui. tá vendo aqui? Ó isso é cimento queimado tá? É cimento queimado não tem lajota não pode ter piso não pode ter nada do tipo. Então ou você tem um chão de concreto e põe tapete coisas desse tipo ou você faz cimento queimado e coisas assim. Tá? Aquela pintura super pintura que os caras colocam em oficina é isso que você vai ter. Tá? Não dá pra imaginar bunker com coisa solta principalmente no subterrâneo e azulejo e coisas desse tipo não também. As pinturas que a gente passou aqui via plus via plus top pelo lado de dentro e depois tinta tinta raposa socorro piso tá? Tinta de piso plástica normal básica que entra aqui que dá uma ajudada e tampa os pódios. É tinta de piso, né? Tinta de piso isso mesmo. Tá? É isso aí. Perguntas? É, vocês vão ter uma série agora acontecendo só com as melhorias do que tá acontecendo no bunker e a gente já filmou bastante coisa aqui, tá? Quem tiver pergunta manda aí agora e enquanto vocês não mandam minha pergunta eu vou dar um recado pra vocês, ok? Ó, é assim é assim deixa eu pegar aqui não, eu vou falar primeiro pra não parecer grosso ok? Mas talvez eu pareça grosso o forte já tá recebendo pessoas aqui já tem pessoas com agendamento já tem pessoas que estão vindo aqui ok? as pessoas estão chegando conhecendo, fazendo turismo ficando um pouquinho batendo papo algumas pessoas ficam mais tempo outras pessoas vêm e vão embora alguns vêm, pegam serbente e vão embora outros vêm e ficam um pouquinho mais tem gente que traz bacon tem gente que traz pão tem gente que traz vinho tem gente que traz enfim comida e faz café aqui e tudo mais só que vocês tem que entender o seguinte tudo isso que você tá vendo aqui é uma área de sobrevivência não é uma casa não é minha casa não tem cozinha não tem tem um banheiro tem isso que vocês estão vendo aqui um pouco de material de sobrevivência uns estrados uns colchões infláveis ali uma bomba pra encher aqui pra eventualmente quando a gente tá trabalhando aqui eu, a Raposo e os meninos ficarmos aqui e agora a gente tem um quarto aqui até pra gente poder dormir que a gente tá dormindo lá fora na rede a gente, eu e minha família viemos aqui pra esse projeto no modo acampamento ok? você entendeu? entendeu ou não? então tá bom é o modo acampamento eu não tenho 10 tralhas de acampamento eu só tenho uma tralha de acampamento que é a minha tralha e a tralha dos meninos e a tralha da Dona Raposa eu tenho uma faca pra cada um eu tenho um copo pra cada um eu tenho um maldito prato pra cada um e talvez um taler ou dois a mais não tem mais nada aqui isso aqui que você tá vendo é uma xícara a minha xícara velha aquela lá de casa que veio pra cá só tem ela tá? acho que tem ela e mais uma e depois disso tem quatro copos e quatro pratos entendeu? eu tô falando desde o começo se você for vir pra cá de manhã e falar eu vou levar um bacon pra gente fritar lá e comer lá ótimo seja bem-vindo e vem só que eu não vou dividir a minha caneca o meu colchão a minha nada com você principalmente durante uma pandemia então essa xícara aqui é minha não tem outra se você quiser tomar café você tem que trazer então por favor novamente eu vou explicar pra vocês isso aqui é um negocinho comprado na China que custa trocado tem vídeo aí no canal foi comprado por trocado isso aqui tá? aqui você tem talheres você tem pratinho canequinha uma panelinha pra você comer uma coisa ou outra então se você for vir aqui pra ficar mais de uma hora e provavelmente tomar um café comer um pão você tem que trazer material de cozinha porque não tem não dá pra gente tomar café junto se não tiver xícaras e eu me recuso a atender sobrevivencialistas numa base sobrevivencialista de acampamento que não tragam equipamento é não tem duas facas se a gente estiver fazendo alguma coisa que você for me ajudar você vai ter que usar o seu canivete não o canivete da tropa eu me senti chefe escoteiro que toda hora o lobinho chega ô chefe presta a faca não chega chega você tem que trazer o seu kit de cozinha é ah vem pra almoçar todas as vezes que alguém fala comigo que tá vindo pra cá eu tô avisando você vem pra almoçar vem traz prato traz colher traz talher é obrigatório se não eu vou tomar meu café e você vai ficar olhando porque eu não quero você lamber na minha xícara essa xícara é minha ó ó ó tá vendo você não ficou com nojo agora então pega a sua entenderam se você quiser vir pra cá você tem que trazer suas coisas porque não tem é isso aí então agora nós estamos conversando acho que ficou claro agora é kit papinha aqui ó isso aqui ó é um negocinho que você compra você põe no carro ou na mochilinha que você vai trazer ou na sacolinha entendeu aqui ó porque toda vez que o pessoal tá vivo é assim os meninos estão sofrendo os moleques já estão ficando saco cheio já porque tem quatro pratos e as vezes a gente cede pra visita então eles tem que ou almoçar antes ou almoçar depois pro cara poder sei lá comer um lancinho usar um prato por exemplo para para se você for vir você tem que trazer o seu ou você vai passar vergonha ou eu vou passar vergonha e eu não tô afim aí se você trouxer é você que vai lavar também a louça eu não vou lavar a louça dos outros não já chega o que a minha esposa faz comigo isso aqui é uma panelinha ó você vai poder almoçar com a gente tomar seu café uma panelinha um caneco de cantil cara ou um kit daquele timber pequenininho assim de garfa timber né isso aqui não talheres timber não é que o Danilo vendia lá na na tabel lá que estavam trocados caramba mulher surda não tinha aqueles talheres timber eu tenho aí não tenho aqueles que eram um saquinho verde que tem garfo colher faca tem tudo dentro não tem eles aí ah não 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 mexe agora não porque senão vai mexer a luz aqui tem é um talherzinho verde eu mostro isso toda vez no canal pronto aí você pega um copinho de cantil uma coisa do tipo que você tá garantidinho entendeu tem filtro tem água filtrada não tem copo caramba é meu precioso bem por aí Marco Antônio Dona Raposa me explica o motivo de não armazenar em galões vocês podem mandar as perguntas para vocês agora que eu vou responder tá a gente prefere a garrafa PET porque como somos poucas pessoas a gente abre e pega só o que a gente precisa mantendo o resto todo armazenado se você abre num galão por exemplo você fica com muita coisa no aberto então a gente prefere deixar as preparações em garrafas menores tipo 2 litros e vai usando de 2 em 2 entendeu é mais fácil de armazenar também é mundo azul a técnica da lambida era usada na escola para não dividir o lanche exatamente lá que eu aprendi lembrei não é povo folgado que gosta de usar as coisas dos outros não é isso vocês estão no meio de uma pandemia tá no meio de uma pandemia indo para um lugar frequentado por um monte de pessoas então vocês tem que trazer a loucinha de vocês acabou a horta tá lindona SHTF é quando a merda bate no ventilador boa noite batata família batata foi maravilhosa você é um amorzinho toma chá de picão me mata tudo na cabeça aí o outro aí veio aqui meu Felipe perguntou primeiro pergunta que o cara faz quando chegou aqui foi você já tomou chá de picão aí eu tive que a gente dar risada agora a gente tá querendo zoar ele de novo mas eu não vou zoar você não e aí gostou da visita? conta pra eles aí o Tic e Brian eu armazeno em garrafas de 200ml no máximo um litro é tipo isso daí mesmo eu prefiro as garrafas de dois litros ok? minhas preparações são pra um adulto e uma criança aqui dois adultos duas crianças mais as visitas ok? é chá de picão Ivan Gama Oi Ivan tudo bem? como é que você tá? o Tic veio aqui ele conheceu tudo e ele viu que é tudo mentira isso aqui é tudo cenário tá? não existe de verdade não Marili não o rádio não funciona bem a quatro metros os negócios da terra tá? você vai precisar de um negócio daquele ali ó tá vendo ali? ó tá? porque isso é uma gaiola de Faraday então você não consegue transmitir sem ter as antenas e as marcações corretas pra você transformar pra fora isso que eu tô falando é isso daqui ó isso aqui ó tá vendo ó isso aqui garante por exemplo transmissão ainda o fio tá meio solto ali mas é isso que garante a transmissão de dados de dentro pra fora aqui quanto tempo eu tô aqui? eu tô aqui acho que eu cheguei era umas quatro e meia da tarde por quê? não é chegamos umas não é logo depois do almoço não tem pra cá quanto tempo eu tô aqui ou no geral? no geral quase um pouco mais de um ano Diogo, toma cuidado com o banco não, não vou liberar a senha do Wi-Fi do banco cada um que se vire com a própria senha aqui a gente não vai liberar nada até porque você não vai conseguir acessar nada daqui de dentro quais os cuidados em relação à parte elétrica? não, não aqui é tudo aqueles cabão gigante ali que você tá vendo olha lá e é tudo externo tá? olha aqui todo o cabeamento é externo ó se você tiver qualquer problema com a manutenção você vê exatamente onde os fios estão passando olha aqui liga aqui em cima a parede aqui tem os cabeamentos por fora olha aqui tudo por fora ó e ali também olha lá tudo por fora tá? é assim então são cabos muito mais fortes que o necessário então a parte de lá atrás de mim onde vocês estão vendo vai ter o sistema solar então todas as tomadas dali vão ser do sistema solar essa parte aqui é ligado tanto pro 110 quanto pro gerador fundo da rua tá? sistema de instalação industrial exatamente isso Ivan obrigado batata depois de tudo pronto e se um dia o governo confiscar seu bunker em uma emergência de guerra ou catástrofes não vai confiscar não vai confiscar fica tranquilo que não vai levar não tem uma forma do banco do governo me tirar isso daqui já tá mesmo se você comprou uma toral essa semana você se garantiu pra valer você viu que aquele negócio aguenta, cara quem não assistiu o vídeo vai assistir batata não tem medo de alguém invadir aqui? ô, Júlio Júnior é feito pra isso né? é feito pra conter uma invasão como que eu posso ter medo disso? né? você tem que ver que é um problema meio sério isso daí, né? você tem vários sistemas de segurança externo você tem portas de aço o bunker é o miolo do projeto é isso aqui e aqui ainda vai ter uma construção que é uma espécie de satélite ele tá embaixo de uma casa de uma outra coisa que também é fortificada por várias que vão existir várias camadas não existe ainda mas vai existir no futuro como vai invadir? vai invadir? vai fazer o que exatamente? vai entrar lá dentro? vai se trancar? é isso? faz sentido e se isso acontecer existe o plano B e tem entradas e tem acessos que não são pra todo mundo que vocês não vão saber por exemplo só a gente vai saber então eu sei como tirar um cara daqui vocês não vão saber como o público não vai isso por uma questão são muito simples ok? primeiro que tá tudo com chave tá? além das trancas tudo tem chave então assim fica tudo trancado então não tem eu vou pra casa ninguém vai entrar aqui tem escolta armada na rua tem câmera cachorro tem tudo que todo mundo tem e ainda por cima tá dentro de um condomínio então é não é fácil não é fácil chegar na no portão entendeu? você não chega no portão aqui tipo não chega a não ser que você me mande seu RG e tudo mais pra eu avisar lá você não chega aqui tá? infelizmente eu odeio berinjela cara Deus me livre o like hein deixa o like é então será que o governo tem todo esse controle? será que o governo vai mesmo querer pegar o meu bunker? porque eles não tem nenhum pra ele se proteger então eles vão querer sei lá 4 por 8 dá quantos metros quadrados dá? porque eles vão precisar de 32 metros quadrados pra sei lá colocar quem aqui dentro fazer o que e pode ter certeza se for uma ação governamental jurídica o cara chegar e falar vamos começar uma batalha jurídica e nós vamos levar esse bunker na marra ou você não pode mais ter ele nós vamos confiscar pra fazer x coisa antes disso acontecer e eu encho esse lugar de gasolina e taco fogo por dentro se gritar fantasma aquele papo de corpo como que é? corpo seco vieram com uns papos muito loucos aí me tiram daqui facia por isso que o lugar tá à prova de som pra não ouvir falar de assombração é exatamente isso o governo pode até tomar o bunker mas não vai levar entendeu? nem o que tem aqui dentro nada eu ponho fogo mas eu não deixo levar a mesma coisa acontece com o invasor por exemplo ah eu vou invadir porque eu vou pegar a comida não vai não vai porque eu enveneno tudo antes do cara levar tem preparação pros cachorros sim só que aqui eu não vou deixar os cachorros entrar os cachorros vão ficar na outra parte são duas partes bem distintas só pra você saber é um projeto não é uma casa real na verdade é uma casa real como que eu posso explicar não é pra eu viver aqui é pra vocês aprenderem então aqui é o bunker lá em cima um pouco mais pra lá nós temos um porão fortificado esse é bunker aqui ele é um porão pra tempestade entendeu? é duas concepções diferentes que a gente fez pra quando você entrar que você poder ver as duas tá? então lá tem janela lá tem janela janelas pequenas aquelas janelas de porão mas tem janela tem respiração tem tudo mais aqui se a gente não botar um ar-condicionado daqui a pouco você fica com aquele cheiro de ar vencido então vai ser legal ter um ar-condicionado e coisas desse tipo ok? exaustores e coisas assim tá? então é diferente ok? ó eu preciso agradecer o pessoal que tá entrando como membro aqui agora deixa eu ver aqui o Murilo muito obrigado o Tiki Brian tem mais um aqui a Amanda que acabou de entrar como membro do canal todos eles estão me pagando um café e esse café vai ajudar pra caramba pra que a gente continue esses projetos porque sinceramente não é barato não é caro mas também não é barato e nós chegamos na parte mais legal que é a parte da gente ter que equipar tudo aqui ok? o segundo maior bunker do mundo está em São Paulo o outro é o Complexo China nos Estados Unidos não, não é não tem um super bunker em São Paulo desculpa falar isso pra você mas não tem isso foi uma lenda que os Illuminati tem um bunker em São Paulo mas eles não tem tá? o maior bunker do mundo é na Rússia o segundo maior é o das Montanhas Azuis e assim vai até de ter um monte de outras coisas em vez de doar as comidas prefere tacar fogo ridículo não Ana eu não tô dizendo doar doar eu posso doar eu tô dizendo que eu não deixo levar na marra você entendeu? que na marra não leva se for tipo tentar vir pegar alguma coisa que na marra eu boto fogo ok? e outra coisa eu trabalhei a comida é minha se eu quiser eu enfio ela até no cu mas é problema meu certo? aqui a gente não é é a gente não tem consciência social aqui a gente é egoísta mesmo é minha eu fiz eu trabalhei então quando os membros do canal vem pra cá a gente divide com eles toma café mas na marra não leva até porque na hora que se você não abrir a tampa da caixa de suprimento ali do jeito certo vai ter 60 quilos de arroz embaixo do querosene então já era então é só se não tiver o código certo pra abrir a porta automaticamente tudo é cheio de querosene e tá tudo perdido roubar não vai entendeu? Carla como você conseguiu fazer um bunker um bunker dentro de um condomínio fechado? tipo assim você tem várias formas de ter condomínios tem condomínios e tem associações e os condomínios tem regras alguns condomínios tem aquele lance que você só pode fazer casa de um jeito que você só pode fazer isso de um jeito ou casinha de decoração tal ou não pode ter muro tem isso e aquilo esse é é uma associação fechada um condomínio fechado de chacras então cada um constrói do jeito que quer é por isso que eu tenho um eu construí do jeito que eu quis a gente pegou o terreno mais barato que tinha o mais estranho que tinha que era uma pirambeira e a gente construiu esse bunker na encosta dessa pirambeira e depois jogou a terra por cima foi isso que a gente fez tá? então a gente conseguiu fazer isso dentro do condomínio fechado ok? é, os cincassos do mundo vão pra Nova Zelândia e Groenlândia não é a gente enfrenta um lance que tem muita gente com consciência social que acha que eu tenho que me preparar pra ajudar os outros eu já tô fazendo a minha parte aqui e que tudo que é meu eu tenho obrigação de dar não tenho ok? não tenho como eu disse eu gosto de ser um bom anfitrião quando chega alguém aqui e fala olha, vamos tomar um café se você não trouxer a sua xícara você não vai tomar café porque eu não quero a sua baba na minha louça pessoal de acampamento minha panela tá vendo minha panela? é isso aqui então a minha xícara é minha então traz a sua só isso que eu peço você tá vindo pra uma base de sobrevivência e não quer trazer um prato uma panela um garfo o cara parou aqui essa semana falou que vinha sozinho veio com mais quatro no carro ah, tá bom fui lá conheci os caras eles deram o nome e tal ah, detalhe se não tem vacina também não entra tem que mostrar carteirinha de vacinação senão fica pra fora não entra aqui sem carteirinha de vacinação porque eu sou um cara diabético e antivacina eu quero longe daqui você tem todo o seu direito mas lá fora aqui dentro é só vacinado aí entrou aqui fiz o café esperando o cara chega cinco pessoas não tinha xícara não tinha onde os caras tomarem então eu tivesse falei, ó tem uma xícara aqui toma aí vocês dividem entre vocês aí vê quem toma café porque eu não vou fazer mais tá é simples se vai vir pra cá já traz as coisas como tem que ser ah, e traz bacon também que eu aceito tá mais alguma coisa? não, a dona raposa ela não tem porte nem eu tenho porte nós temos nós temos o CR a dona raposa atira melhor que eu eu atiro de espingarda melhor que ela ela atira de todo o resto melhor que eu tá bom? de espingarda não me engana muito obrigado eu tô com medo eu tô com medo dos não vacinado não, eu não quero eles aqui mesmo não tenho que dar satisfação pra você a porra do bunker é meu entra aqui quem eu quiser vai entrar aqui só vacinado eu tô tendo que ser grosso com vocês que vocês estão causando muito mimimi hoje esse é o assunto que gera mimimi então assim eu tenho minhas regras a casa é minha a regra é minha aqui dentro você só entra vacinado você tem que trazer seu prato seu talher se possível e levar lavado embora tá tem tanque lá fora eu não vou lavar você até pode tomar um café fazer um lanche comer tem coisa no quintal pra você comer é livre que é farra e livre só que cara não tem a gente tá aqui eu, a raposa e os meninos com quatro sacos de dormir quatro rede agora vai ter o beliche mas é só esse beliche vai ter quatro pratos tem acho que seis talheres é isso cinco ou seis copos que eu trouxe porque eu soube que vinham quatro pessoas de uma vez essa semana então eu acabei trazendo um copo de casa pra cá porque eu imaginei que as pessoas não iam trazer é isso é isso não tem mais nada que é base mesmo pra você chegar com a sua B.O.B colocar ela ali e pronto aqui o que a gente vai ter pra você desse lado aqui é isso vai ser legal que a gente vai até falar a gente já falou com alguns apoiadores do canal eles vão ajudar nós vamos montar as quatro B.O.B.s aqui pra você ver então quando você entrar no bunker você vai ver as quatro B.O.B.s desmontadas né a mochila e a B.O.B. a mochila e os itens e aí você vai poder ver como é realmente uma B.O.B. montada dentro do abrigo é isso que tem pra você usar não tem mais nada ok e aqui do lado tem uma prateleira fora com comida um saco de arroz um saco de feijão e alguma coisa fora isso é só o que tá no Rutsal é o que vocês viram agora o japonês bêbado sem entrar aqui eu espero ele sair sozinho ele tranca tudo e vai embora lá na outra casa não dava né desculpa o que vem a ser isso preto atrás de você isso aqui isso é um bunker metálico olha aí no canal que você vai ver o que é Mimas GP todo mundo se preparando é isso aí Mimas vamos lá não não tem nada de assombração é anti-assombração o padre já veio já colocou meu santo meu santo meu santo meu santo meu santo meu santo tá ali me protegendo então quando o santo benedito tá na parada não entra assombração nenhuma bom você contra vacina é problema seu cara aí na sua casa você pode fazer o que você quiser você só não pode fazer o que você quiser na minha casa aqui é o seguinte vacinado traga seu prato e a partir do momento que você passar do portão não faça movimentos bruscos só isso é não fazer movimento brusco tá tudo certo você sai daqui normal do jeito que você entrou não o Rafael é isso aí gente ó muito obrigado a todos vocês vou dar uma panorâmica aqui agora pra vocês verem tudo ok como está depois é claro a gente vai filmar e vai mostrar isso tudo pra você ok então aqui ó de cara vocês veem as primeiras prateleiras ok já montadas todas com parabolt ali olha lá elas são parafusadas com parabolt esse aqui é um parabolt de 8 e ele tem dois parabolt de 12 ali embaixo ok então aqui ó livros joguinhos dos meninos ali vai ser o sistema de segurança que vai operar aqui e nessa televisão aqui aqui isso aqui animal hein guia de escoteiro mirim completo olha lá completo aqui umas outras coleções alguns livros deles joguinhos deles essa aqui é mais a sessão infantil isso daqui é uma obra de arte do mundo moderno quem sabe que é isso quem sabe coloca aí é meu amigo meu conjunto completo completo de RPG Dungeons & Dragons 3.5 e ali uma caixa de dados de todos os tipos e cores tá Dungeons & Dragons ali os jogos para eles se você tiver algum jogo de tabuleiro sobrando aí e você não quiser mais pode mandar para a gente tá a gente tem espaço aqui para guardar ali alguns livros aqui a mesa que a gente está organizando agora uma mesona esse aqui é o computador do Guia oi gente tudo bem tudo que acontece ali aqui também está sendo ligado agora é um acho que sempre esqueço um no break ok aqui o antigo computador do Guia que está aqui ainda funcionando não sei porquê e aqui mais algumas coleções de livros depois disso aqui vai ser material de ali a minha mochila essa mochila aqui é que eu uso para vir e voltar para casa e fazer coisas para cá tá e aí mais algumas coleções aqui a gente vai deixar mais livros de entretenimento tá os livros de sobrevivência a gente vai colocar lá na outra biblioteca que a biblioteca mesmo é lá no porão lá na frente tá então quer mais livros não lidos livros de coleção que a gente conseguiu Ranges da Ordem do Arqueiro Game of Thrones uma coleção enorme de livros de Sherlock Holmes e vários outros livros livro do Bear Grylls tudo esses romances para é mais para passar tempo aqui dentro mesmo os livros de instrução a gente vai ter prateleiras específicas metálicas lá do outro lado com o manual do arquiteto descalço o Guia de Sobrevivências não sei e a gente tem mais de 400 linkados já para trazer ok isso tudo você vai poder acessar quando você vier aqui dentro da sala da biblioteca ali vai ter uma mesa vai ter tudo mais lá ok batata veremos vemos frequentes notícias de quebra de cadeia de suprimentos impossível falta de energia do hemisfério norte fico frio extremo falta de carvão etc meu irmão está em Halifax ele nega refere porque lá tudo normal tem muitas cidades e muitos locais que passam batidos lembre-se tem as localidades tem níveis de autosuficiência diferentes ok só para você pensar nisso se você nunca pensou nisso tá você vai ter cidades que sofrem menos e cidades que sofrem mais esses efeitos Lina muito obrigado valeu então menos você vai ter cidades que sofrem mais e cidades que sofrem menos ok cada localidade vai ter uma um nível disso sempre sempre então você chega numa cidade é uma cidade grande uma cidade rica uma cidade legal mas que só tem um negócio tocando a vida da cidade inteira quando esse negócio fecha a cidade acaba essa cidade que eu moro aqui ela quase acabou quando a sica fechou tinha uma sica aqui a sica era a cidade toda basicamente todo mundo trabalhava na sica vivia-se e morria-se na sica tá quando a sica fechou todo mundo achou que a cidade ia acabar e virar uma cidade fantasma então foi um fato que gerou uma dependência nem precisou de uma guerra nem de desabastecimento então tem pessoas que sentem mais e cidades que sentem mais e tem cidades e pessoas que sentem menos tá isso é feito através de uma avaliação da localidade tá lá no nosso curso se você já viu o curso na parte de como escolher uma localidade vai lá e dá uma olhada que você tem como fazer o mapeamento completo dessa região online mesmo sem você sair de lá então você consegue ver direitinho as regiões e consultar essas regiões direitinho pra saber onde tem mais perrengue e onde tem menos outro dia assisti uma live no canal Olho do Céu e mencionaram o guia do sobrevivente mencionaram bem ou mencionaram mal o bunker está a quantos metros da superfície 4 metros da superfície 4 metros por baixo obrigado Gabriel valeu Bruno valeu KKK pra você também é isso aí gente mais alguma pergunta se eu tenho uma pasta de fatos atuais refaz a pergunta que eu não entendi alguém perguntou mais cedo quantas pessoas suportaria aqui 20 pessoas tá pra dormir com os recursos que a gente tem 4 mais acampada e tudo mais acho que a base vai suportar no futuro 20 pessoas tá o Zumba vai tomar seu banco ele não entra mais Márcia obrigado pela presença valeu resposta da comida foi ótima a batata é a melhor valeu nada com saco de dormir não rebusou verdade tô falando locais formais pra dormir cama deliche coisas desse tipo o Alê Machado falou muito de você batata e recomenda um abraço manda ele entrar em contato comigo quem sabe a gente não faz uma live junto batata preparo físico é importante ou não claro que é sempre é tá condição física é importante pra caramba você tem que ir no médico frequentemente manter o check-up em ordem e tratar tudo que tiver que tratar porque quando a crise aparece a coisa te pega ela te pega em qualquer lugar né é muito mais complicado você montar uma estrutura de sobrevivência agora respondendo uma outra pergunta muito mais complicado você montar a estrutura de sobrevivência do que viver nela ok então depois que essa sala tiver montada qualquer pessoa pode entrar aqui e ficar tranquila Rô me chama no privado ou me manda um e-mail que a gente cara quieta moleque que a gente que a gente agenda tá bom a gente tá agendando assim já tem algumas pessoas marcadas então a gente tá evitando a aglomeração então tá vindo dois no máximo quatro cinco pessoas por vez né que a gente tá agendando que as vezes o pessoal não quer vir ah não quero ir sozinho vou com fulano vou com ciclano e aí a gente agenda mais uma coisa esse lugar e também me chama que a gente agenda a porra desse lugar tem mil metros quadrados tem espaço pra caralho você não precisa ficar colado em cima de mim não é dois metros de distância sem foto foto é de longe entendeu tá nesse naipe não acabou a pandemia não não pode faltar nossa o pessoal achando que eu tava doido quando eu fui na Globo nossa cara uma puta foi muito legal eu ter ido lá a gente pode levar essa informação pra muita gente eu me garanto eu sei que eu fui lá e voltei e eu fiz o que eu tinha que fazer e se me chamar de novo eu vou doze pão e sete meia dois ferrolho bicho maria que bagunça que você fez aí cara doze só tá bom pra entrar tem que ser com saco na cabeça não cara é super de boa você entrar aqui você só não pode fazer movimentos muito bruscos entendeu tipo movimento assim aí o bicho pode pegar muito rapidamente sem abraço não nada de abraço Ivã que nossa Ivã aqueles abraços de balu já era viu eu queria eu queria umas bailarina russa que talvez eu deixaria elas me tô brincando tô brincando umas bailarina russa talvez até eu deixaria me abraçar assim tal agora bando de marmanjo só veio gente casada aqui aí me quebra né não tem jeito você vai me soltar daqui a pouquinho na hora que você pediu o café como assim você vai me bater não claro que não eu não faço isso imagina é umas bailarina russa uma babá francesa essas aí não vêm aqui agora os caras vêm vêm querer me abraçar não sem abraço sem abraço acho que depois da live vai rolar um love ai eu nem mostrei o sofá do love aqui tem um sofá a cama aqui atrás esse daqui é o mais legal nossa é o único sofá que tem eu tô numa cadeira zoada olha aqui é aqui é profissional eu tô tão pensada hoje que eu já vim aqui umas três vezes pra ver se a live acabou pra ver se dava pra encostar ali janta não vai ter janta hoje não tem janta não quem faz janta na live é você não tem mais janta na live não dá pra cozinhar no bunker cozinha de bunker é pega um cup noodles pra mim lá eu tomei cup noodles hoje qual o cupom do curso deixa eu falar do monte de cupom que eu falei que esse mês eu ia falar escancarar todo mundo pra quem precisasse compor seus kits e tal então vamos lá aos cupons tá que já estão rolando black november 10 pro guia of greed e pro combo de livros depois a gente tem o cupom guia lá na loja do mecânico tem que olhar pra lá ah é aqui eu esqueço todo dia eles estão postando a gente tá repostando o que eles estão soltando então tem promoção relâmpago tem esse ontem a gente soltou um saudão deles e tudo vale o cupom eu tô deixando tem uma aba lá no instagram chamada black friday que você entra lá tem todas as postagens com todos os links pros produtos depois tem o guia black que é da Venture Shop ontem eu coloquei uma super promoção de camping da linha de camping deles o link também tá lá no instagram vai lá e olha tem bota do sobrevivente na Caluce e ó Caluce tá com uma promoção imperdível porque são unidades limitadas mas é 249 reais quase 100 reais de desconto 229 não 229 229 ah é alguma coisa 249 é o preço da bota e ela tá saindo por 229 ah vai lá e olha porque é alguma coisa assim só que tem outra coisa você comprando a bota você vai tá ajudando uma instituição parte da venda de novembro da Thor Alpha vai ser revertida pra uma instituição da Thor Alpha entendeu da Thor Alpha não pense que é tudo é não é da Thor Alpha da promoção do guia ok exatamente nossa onde aqui é e não são todas as botas que estão com esse desconto ok é é a Thor Alpha tá certo e é limitado não adianta depois ficar me reclamando que já tinha alguém enchendo o saco aí não tem nada a ver com isso exatamente é vai lá e pega antes que acabarem e depois já era e a prisa é lindaça é e até o final do mês tem mais parceiro aí entrando com batata tiraram o CAC ou na biqueira acho seguro o sistema saber onde é claro que não é seguro CAC é o mais seguro agora pra você não passar uma temporada em cana sobreviver no presídio ninguém merece né então se você tiver opção você não precisa ser CAC você pode ir lá e comprar posse mesmo e ter a sua 12 dentro da sua casa por entre os anos a gente só teve posse né da federal então já era ninguém morreu porque não tinha CR tá CR agora é mais você pode andar na rua mas você tem a sua 12 você vai lá na federal que você pega mulher então pega na hora na hora enquanto você demora aí um monte de tempo pra pegar conseguir a posse lá da federal as mulheres chegam lá e levam embora parece que o polícia federal gosta de ver mulher armada por aí eu também gosto né a gente também oi não achei no canal o vídeo sobre esticar remédios estocar remédios procura os vídeos sobre primeiros socorros medicamentos como chama aqueles do medicamento da maleta de medicamento de emergência tem um nome específico tipo de mestrucos não não medicina de guerra não é alguma coisa assim tem live que não pode mas tem o que o youtube tirou do ar você sabe né então mas tá lá no tem tem uns complementos lá no no que no site tem no site tem agora tem muito material que vocês estão procurando que não tá mais que o youtube tirou do ar então por exemplo aquelas lives onde não há médico tudo que fala de medicina onde não há dentista aquela coisa toda o youtube tirou tudo do ar não tá mais funcionando entendeu exatamente mas tem coisa tem conteúdo lá no nosso site porque o que o que acontece hoje é que o youtube gosta de nutelice se tem nutelice tá funcionando coisa legal é gringe não funciona eles tiram do ar entendeu não importa se é pra te ajudar então quando nós fizemos aqueles materiais lá falando de remédio falando dos primeiros socorros sistemas de salvamento a live que saiu tudo do ar já o youtube já cortou tudo você pode procurar que você não acha mais aliás o livro onde não há médico tá disponível lá no nosso site que ele é um livro de licença aberta licença aberta e você baixa pela OMS ok você entendeu que é pela OMS sem pirataria então você pode baixar imprimir você não pode catar e sair vendendo por aí você imprime coloca aí nos seus kits tem um aqui não tem que você trouxe pra cá não trouxe falei dá um oi pra mim eu vou mostrar pra eles tem Onde Não Há Médico e Onde Não Há Dentista que são esses livros aqui tá olha da nossa biblioteca aqui de bunker Onde Não Há Dentista tá então é isso aqui que você vai ver ó isso aqui é um clássico usado em milhões de países e em todo lugar que você em cenário de crise nós chegamos a falar sobre ele fizemos já uma live só sobre ele olha aqui tá ou você acha o download disso lá é licença aberta você pode pegar só que o YouTube tirou do ar e não deixou vocês verem deixa eu mostrar o outro que é isso aqui ó tá se vocês quiserem depois eu posso fazer um vídeo pra vocês mostrando o que a gente tem nas coleções de sobrevivência daqui ok tem bastante coisa legal é isso tem onde não tem dentista tem que ter alicate é verdade eu concordo com você gente muito obrigado nós apresentamos hoje pra vocês o último recurso aquele recurso que é a preparação que todo sobrevivencialista precisa pra dormir realmente tranquilo se caso a coisa realmente virar de pernas pro ar um bunker um bunker não é uma estrutura simples é uma estrutura que dá trabalho mas em compensação é uma é um equipamento extremamente seguro onde você consegue suportar muito mas muito problema só por ter um desse daqui um grande exemplo de uso do bunker por exemplo nós lhe mostramos pra vocês no editorial do curso número 9 tá do módulo 9 do curso onde eu mostro pra vocês como nós usamos o nosso safe room o nosso bunkerzinho lá de casa durante uma pandemia então eu acredito que vale a pena vocês irem lá e dar uma lida se você ainda não viu o curso of grid ele tá aqui embaixo tá tem muita descrição e esse mês vai ter um módulo falando especificamente sobre isso aqui montagem de abrigo montagem de safe room ok nós fizemos a parte 1 que é a montagem dos muros como você lida com os vizinhos depois nós fizemos a parte 2 falando exclusivamente do quintal e hoje vai vir o fechamento desse módulo que é a parte interna onde você monta e deixa a sua casa mais segura e também monta uma safe room isso tudo no módulo 10 do curso que tá saindo em breve esse não vai demorar tanto quanto 9 tá saindo em breve vale muito a pena você ir lá ver o curso tá gigantesco ainda tá sendo escrito são 12 módulos a gente tá indo pro módulo 10 agora então vai que você não vai se arrepender porque é um manual completo de sobrevencialismo autossuficiência e um verdadeiro guia of grid pra você que quer viver mais fora da rede de forma mais segura pode ser que eu seja exagerado pode ser que eu tenha passado um pouco do limite ou tenha sei lá em vez de construir em cima da terra ter construído embaixo muita gente vai achar que é excentricidade mas eu como preparador de sobrevencialista real estou muito feliz a minha esposa curtiu? eu curtia curtiu o cafofão embaixo da terra? é fresquinho é gostosinho é seguro pra caramba a gente também tá bastante feliz não é um caixão viu? não é um caixão né? não tem nada a ver nada a ver quem acha que tá se sentindo enterrado não, isso daí é mimimi de quem não tem capacidade pra fazer a gente se fala no próximo vídeo muito obrigado obrigado pelo seu like se você não é inscrito se inscreva e muito obrigado a todos que apertaram o botão de membros aí porque é exatamente esse valorzinho que ajuda a gente a continuar fazendo projetos como esse e nossos projetos aqui do Guia são reais você faz o que aí que raposa? tudo cenário tudo cenário tudo cenário tudo cenário é, é a gente só precisa melhorar esse cenário ele não existe viu? olha lá o Rutzeller tá ali em cima olha lá tudo cenário ali aquela mesinha vai ser a mesa mais legal de todo esse lugar aqui exatamente ali que a gente vai fazer café e se vocês me ajudarem na próxima live a raposa vai fazer café ali enquanto eu tô aqui fazendo live caraca é só se eles deixarem aí nos comentários se não se não não faz olha gente obrigado uma honra e um privilégio estar aqui fiquem seguros e vamos nos encontrar sábado que vem que sábado que vem o tema vai ser pesadinho era pra ser hoje não foi vai ser sábado que vem sábado que vem o bicho vai pegar eu acho que vou fazer outra live daquela de 18 ou mais raposa ai meu Deus é que aí eu vou ter que falar tudo que eu tô aqui engasgado eu acho que já tá na hora de falar de novo valeu gente até mais e aí e aí e aí